Galera, seguinte, hoje é dia de teste, coisa que eu gosto, tô usando o car timer, eu vou fazer um teste baseado no TCOF, se o TCOF funciona ou não funciona, vou fazer quatro puxadas, uma puxada com o TCOF desativado, uma com o TCOF ativado e difusor fechado, outra, vamos abrir o difusor e vamos fazer uma com o difusor aberto e uma com o difusor fechado, não necessariamente nessa ordem aí, mas é isso aí, vamos ver, vou tirar as provas dos nove, vamos ver se o TCOF realmente funciona ou não, né? Vamos ver se dá bastante diferença, se vale a pena o investimento aí, acho que tá em torno de uns 600 reais desse TCOF, não sei, eu adquiri o meu já tem um tempo já, mas deve estar em torno disso, acredito eu, 500, 600 reais, vamos ver se vale a pena esse investimento aí, estamos usando aqui o aplicativo car timer, então, e vamos dar largada, vamos fazer a primeira puxada, difusor desligado, vamos arrancar ali em 2,5, 3 ali, foi! Feita a primeira puxada, difusor desligado, 10.921, 10.9 Agora vamos ligar o difusor, vamos achar uma parte plana de novo, como ela estava ali, e vamos fazer, vou dar puxadinho, olha o combustível que estou, já estou na reserva agora, mas dá para fazer a nossa espada puxada, 10.9, com o controle de tração, ativado, acho que é um bom tempo, acho, na verdade o nosso web está no stage 2, né? Se você acompanha o canal aí já sabe, vou fazer uma atualização de mapa agora nos próximos dias de novo, calma aqui, aqui dá para fazer outra puxada, vamos para o plano aqui, agora vamos simplesmente só ligar o difusor, Fusor ligado, vamos lá, mesma faixa de giro, mesma faixa de giro, vamos trocar o telefone, 2,1, foi! Então tá aí ó, mesma virada, praticamente empate técnico, se eu não me engano foi 10.921, agora 10.918, velocidade máxima de 121 por hora dentro dos KM. Agora vamos desligar o difusor, e vamos com o controle de tração desativado também, vamos lá brisada, agora controle de tração desativado. Olha aí galerinha, gravamos 120 km por hora em 10 segundos, controle desativado, vê como morre, vemos quase 1 segundo de diferença usando o mesmo aplicativo, Eu não sei se o aplicativo é exato, mas pelo menos dá para nós ter um parâmetro sobre controle de tração ativado e controle de tração desativado. Galera, então assim ó, vou abrir o difusor, vamos fazer aqui rapidinho. Olá doce, é noi, 121 km por hora, 9.9, 9.9, 101. Então tá aí Um segundo de diferença Do difusor Com o difusor aberto E TC off ativado TC off da torque one ativado Galera, então foi esse aí o vídeo de hoje TC off da torque one Aprovado Bota um segundo de diferença Então tá totalmente aprovado Uma arrancada de 0 a 200 Um segundo é muita coisa Mas é carretas Então tá aprovado Foi tirada a prova dos nove E aprovadíssima TC off Curizada, se inscreve no canal Curte, compartilha, toca o sininho Ajuda nós aí Tá bom? Vou deixar os resultados Aqui no final do vídeo, valeu, é nóis Tchau Tchau Tchau